Quero ver você perto de mim Os velhinhos querem falar comigo Quem vai tirar você de mim? É forte meu, te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você Diamante, cor de roupa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, te amo, te amo, te amo Quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Amar dinheiro que faz, você é linda La bateria é duro Já foi